Pessoal, Bolsonaro vetou a lei que regulamentava a profissão de despachante, meu amigo. Despachante, aquele cara que quebra o galho para resolver as coisas no Detran, na repartição pública, não sei o que lá. Só no Brasil mesmo, cara. Que coisa, que tristeza. Chega a dar uma tristeza isso. Essa notícia foi sugerida por o senhor Porte Abacaxi. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, galera, isso daqui é uma tragédia. Olha só, Bolsonaro vetou. Então, em princípio, isso não está funcionando, não está acontecendo. Mas vocês sabem, para o Congresso ir lá e derrubar o veto do Bolsonaro, pouco custa. Então esse pesadelo burocrático aqui pode voltar a acontecer de novo, cara. É isso mesmo que você entendeu. Vai ter profissão de despachante documentarista. É, meu amigo, tem o Conselho Nacional dos Despachantes, Conselho Federal dos Despachantes Documentaristas do Brasil. Aí vai ter os conselhos regionais dos despachantes. Então se você quiser ser despachante, você vai ter que se filiar a essa entidade. Adivinha, vai ser um monte de pelego ganhando dinheiro ali, meu amigo. E tu tendo que pagar a dualidade, entendeu? Olha só, olha o absurdo da coisa, cara. Como é que pode só no Brasil? Para nego ter uma ideia de jirico dessa, cara. Despachante já era uma coisa que não deveria existir. Porque em tese, o que é o despachante, né? Você tem que fazer alguma coisa no governo. O governo adora criar dificuldade para vender facilidade. Então como tem um monte de coisa lá, aí tem aquele cara que é amigo de um cara lá dentro do Detran, que é amigo de um outro cara lá. E aí ele resolve o problema para você, você dá um dinheiro para ele, ele resolve o problema para você. Isso já não era para existir. Porque em tese, o governo deveria prestar o serviço, deveria dar a documentação, você vai lá e resolve o problema, né? Diretamente. Deveria ser assim que funcionaria a coisa. Hoje em dia, a gente está na era da informação aberta, ampla, da internet. O governo pode fazer qualquer coisa pela internet. Como que você ainda tem, hoje em dia, no Brasil despachante? A explicação é muito simples. É porque justamente o pessoal do governo adora criar dificuldade, adora impor barreiras, impor coisas, e aí o pessoal vai, para dar um jeito de contornar isso daí, acaba contratando alguém para fazer isso. O que é verdade é essa. Se você for cumprir todas as exigências que o governo faz, você vai ter que ficar o tempo todo cuidando disso. Você não pode, você tem que trabalhar, né? Tem que gerar dinheiro. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? Então, no final das contas, o que o pessoal faz? Contrata um despachante para resolver as coisas por ele, para pegar o documento que precisar, fazer o que for preciso lá, não sei o que lá. E aí, olha só o que acontece. Estou querendo regulamentar esse troço. Vai ter o Conselho Nacional dos Dispachantes. Caralho, que pariu, cara. Chega a dar um desânimo, cara. Chega a pensar, caralho, puta que pariu. Cara, é muita burocracia, muita coisa junta. É muita vontade de, nego, roubar dinheiro dos outros, sem produzir nada, sem gerar valor nenhum, cara. E aí está a lei agora que diz que só pode, é por essa... Veja só. Esse Conselho Federal dos Dispachantes já existe, tá? Isso aqui já existe desde 2002. Foi Fernando Henrique Cardoso que criou essa porra. Mas criou esse troço e não serve para nada. Está lá o Conselho. Quem quiser ser filiado ao Conselho pode ser filiado, mas não faz diferença nenhuma. O que a lei agora faz é justamente que diz que você só pode ser despachante se você for filiado ao Conselho, né? Olha que coisa. Daqui a pouco vão criar a prova para despachante. É, vai ter a prova do CDBD. Como é que é o nome do negócio aqui? CFDD-BR, não sei o que lá. Caraca, bicho. É um absurdo esse troço, cara. Pô, como é que... E aí você para pra pensar, cara. Teve deputado que perdeu tempo, votou nisso daqui, parou, analisou, fez esse negócio, discutiu e coisa e tal. Caralho, uma coisa idiota dessa. Cara, despachante não era pra existir. Não deveria existir a figura do despachante. Deveria ser tudo feito pela internet, que você tem que falar com ninguém. É um absurdo esse tipo de coisa. E aí, o nego não só quer garantir o despachante, como agora... Aí repara, daqui a pouco começa a ter a lei pra reserva de cota, né? Igual o frentista, né? Ah, não, não pode acabar com a profissão de frentista, porque tem gente que vive de ser frentista. Ah, e não, não pode digitalizar esse processo, não, porque agora vai acabar com a profissão do despachante. E os despachantes vão fazer o quê? Não pode mais. Tem que deixar o povo se fudendo, pagando essa montanha de dinheiro pra um monte de gente cuja utilidade é zero. É uma tristeza esse troço, cara. Realmente, só no Brasil pra nego ter essas ideias, cara. Bom, o Bolsonaro fez o certo. Vetou, né? Vamos ver se o veto fica. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.